E olha, gente, voltando a falar de varizes, o tratamento de varizes está ficando cada vez mais moderno. Pois é, a novidade agora é laser. Não dói, resolve as varizes em uma sessão. Não precisa de cirurgia. Muito bom, não é? Vamos ver como é que funciona. Um problema que incomoda muita gente. As varizes podem gerar muito desconforto, coceira, dores, inchaços. Mas elas estão com os dias contados. O tratamento que a gente tinha, que nós tínhamos antigamente, era o tratamento com a cirurgia e com a microcirurgia nas varizes pequenas. Com o laser, esse tratamento ficou mais ou menos restrito. Então, ainda existe o tratamento cirúrgico de excelência. Só que com o laser, ele veio, o quê? Ele veio a se melhorar o tratamento. Por quê? Porque o laser, ele é um tratamento que não requer cortes. O laser, ele não requer internação hospitalar. Ele não requer anestesia. Existem dois tipos de tratamento a laser. Os vazinhos, como são chamadas as varizes pequenas, podem ser tratados no consultório mesmo. Se o problema estiver um pouco maior, é preciso tratar com o endolaser. O endolaser, ele está indicado naquelas veias maiores, de 3 milímetros para frente, assim como as veias safenas doentes. Então, é feita uma punção na veia safena, é passado um cateter guia, e dentro desse cateter é passada uma fibra ótica. Essa fibra ótica, ela faz uma ablação. Isso é, ela queima por dentro, entre aspas, bem uma queimadura, uma ablação, guiado por ultrassom, e você vai puxando essa fibra e soltando o laser dentro da fibra, dentro da veia. A psicóloga Adriana descobriu o tratamento a laser com uma amiga e resolveu experimentar. Olha, é bem rápido, é em dolor, esquenta um pouco, assim, você sente como se tivesse um leve apertãozinho, assim, um grampeadinho, assim, uma coisa muito tranquila. e você sai daqui como se não tivesse feito nada. Perfeito, assim, pode ir para a academia, voltar a trabalhar, a vida é normal. Não tem nada daquele roxo que fica na cirurgia convencional, não tem aquele repouso, dor, não tem nada. Não tem que ficar internado, nada. É muito bom. Excelente, fiquei muito satisfeita. As vantagens do tratamento com laser é que, primeiro, você não precisa tomar anestesia. Segundo, é que você não vai ser submetido a cortes, a algum risco de infecção. E o terceiro grande motivo é que o tratamento é imediato. Com a evolução da tecnologia, curar as varizes está ficando cada vez mais fácil. O laser, ele fez... Nós ficamos 60 anos parados, o laser adiantou 100 anos no tratamento. Graças a Deus, vamos ficar com as pernas bonitas.